Apoios de perna deitados. Lembrando do material hoje, o pessoal da produção mandou aqui o material, vou falar do material. Pessoal, lembrando do material hoje que a gente vai precisar na aula, um par de meias, um eu vou chamar de âncora, tá? Essa âncora vai ser um objeto pesado aí de mais ou menos 4 quilos ou 4 quilos de arroz, de açúcar, de feijão dentro de uma mochila, dentro de uma sacola plástica ou dentro de uma caixa de sapato. Eu botei livros dentro da minha mochila e vai rolar isso mesmo. E uma parede com espaço mais ou menos de uma envergadura pra no final da aula podermos usar como apoio, tá? Só no finalzinho da aula. No caso do Adilson, pode ser uma parede fininha, então, né, Adilson? Que isso, essa abertura é maravilhosa. Lembrem que estamos lá no YouTube, youtube.com barra Circo Cam, com transmissão ao vivo. E depois, esta live ficará salva por 24 horas lá no nosso Instagram. E vai ficar salva por uma vida toda no nosso YouTube pra vocês poderem acompanhar. Vem chegando, gente, vem chegando. Quem chegou fica, quem ficou se prepara. Um minuto pra começarmos. Um minuto pra começarmos, vou soltar aqui o cronômetro. A gente para a live volta, já continuamos. Já pega a sua garrafinha de água, deixa aí do lado. A gente vai ter que prender ele. Pra casa, vai. Calma, olha pra casa. Vai. Vai, pra casa. Pra casa, pra casa, vai. Ele pode ficar e sentar. Mas sabe o que acontece, Edilson? A hora que o Pedro deitar, toda a ordem dada de que vai cair por terra. Porque ele simplesmente... O dog, no caso, não o Pedro, né? Bora começar, gente? Vamos começar? Prepara lá, separa seu espaço. Separa lá um espacinho. Vamos começar com o aquecimento. Elevar um pouquinho a temperatura corporal. Já dando uma ativada nos membros que nós iremos trabalhar. Que nesse caso, hoje, são membros inferiores. Mas a gente precisa de um pouquinho de ativação de core e ativação de costas. Hoje, trabalharemos membros inferiores. Abertura de segunda posição. É o espacate de segunda posição. O straddle, middle splits. Esse vai ser o nosso conteúdo da aula de hoje, tá? Bastante ativação. Bastante técnica pra vocês trabalharem o fortalecimento da região. Que nós iremos finalizar com um exercício de flexibilidade específica. Bora lá? Pé de frente pra lá. Vamos começar com uma ativação. Empurrando a sola do pé contra o chão. Até puxar os dedos lá na frente. Pode deixar as mãos entrelaçadas. São 15 segundos. E daqui, quando eu pedir, a gente já segue pro trote alto. Mantendo essa ativação da sola do pé. Prepara. 3, 2, 1, 15 segundos. Bora. Bora. Um e outro, um e outro. Isso. Um e outro, um e outro. A perna que desce, ela volta esticada. E foi. 2 e 1, 2 e 1, 2 e 1, 2. Mais 5. 4, 3, 2, 1. Trote. E bora. Sobe os joelhos. Sobe os joelhos. O cotovelo passa da linha do tronco lá atrás. Mãos apontam lá pra frente. Bora. Respirando, né, gente? Esse é o mantra da aula de flex. Puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca. Leva a mão lá na frente. Mais 5. 4, 3, 2, 1. Vamos virar lá de frente. Trabalhar com pés paralelos. Um agachamento. Trabalha a rotação da perna. Agacha. Rotação da perna. São 10 vezes cada lado. E veio. Agacha. 1. Roda uma perna. Agacha. 2. 10 vezes cada lado. 2. Bora. Vai na terceira. 3. Traz o joelho lá pertinho do peito. 3. E 4. Vai agachando devagarzinho. Quem conseguir já pode quebrar a paralela. Quebrar a paralela é passar o quadril da linha dos joelhos lá atrás. Traz o joelho bem pertinho do peito. Respirando enquanto faz o exercício. Tá bem, Paulo? 6. Eu acho. Tá tudo bem. 6. Bora. E... 7. 7. Bora. 8. 8. 8. Mais 2. 9. Pés paralelos. 9. Senta como se fosse sentar num banquinho lá atrás. Desce. E desce. Vamos terminar com 10. Bom dia. As mãos entrelaçadas lá atrás. Joelhos estendidos ou levemente flexionados. Vou levar o tronco em flatback lá na frente. Olhando lá pra frente. E volta contraindo o bumbum. 10 vezes. E foi. Não precisa fazer rápido. Eu quero que vocês façam respirando. Quando descendo flatback, tenta sentir as costas bem ratinhas. Bem chapado. 2. Bora. 3. Quem conseguir, faz com os joelhos estendidos. Sente o peso do corpo mais concentrado na meia ponta. O calcanhar continua no chão, mas o peso do corpo desloca um pouquinho mais pra meia ponta. Bora. Bora. Termina a sobremesa e vem, Itachi. Bora. Lá na frente, respirando. Então, mantém as costas ativas só até chegar a 90 graus também, quanto o pé. 10. Terminou? E bora repetir. Volta lá pro primeiro exercício. Ativação de pés. Um pouquinho mais dinâmico agora. Começando. Tira a unha. Fica apontando lá pro chão. E o dedão fica um centímetro só do chão. Trabalha mais rapidinho. Sente o calcanhar batendo lá atrás. Mais 3. 2. 1. Subiu pra joelho alto. Respirando. Puxando o ar pelo nariz. Soltando o ar pela boca. Boa. Mantenha a ponta de pé puxada. Dedão aponta lá pro chão. Dedão aponta lá pro chão. Bora. Trabalha braço. Mais 3. 3. 2. 1. Virou de frente. Pés paralelos. E agachou 10 vezes cada lado com rotação da perna lá no peito. Bora. São 10 vezes cada perna. 2. 2. Bora. 3. Quem não consegue agachar até lá embaixo, pode fazer um agachamento mais curtinho. Não tem problema. E bora. 4. 4. 5. Mantenha o abdômen contraído quando trouxer o joelho lá no peito. Tenta passar bem pertinho do queixo. Lá em cima. Bora. Também quanto pé? 7. 7. Também 7. A gente sempre tá fazendo 7. Mantenha o pé paralelo. Bora. Bora. Vamos. A última, né? O bom dia, nessa segunda vez, as mãos vão ficar lá em cima. Leva tronco lá na frente e volta contraindo o bumbum. Contraindo o abdômen. E vamos. 1. Bora pra frente e pra baixo. E sobe. Olha lá pras mãos. 2. Só até 90 graus. Não aponta a mão pro chão. 3. As mãos apontam pra frente. 4. Pesos mais deslocados pra meia ponta, sem tirar o calcanhar do chão. 5. 6. Bora. 7. 8. 9. E na última, fica lá e sustenta 10 segundos. 9. 8. 8. Alonga. 7. 6. Estica os joelhos. Ativa quadríceps. 4. 3. 2. Desceu. Mão pro chão. Sobe. Redondinho. Deu pra dar uma esquentadinha? Já deu uma esquentadinha aí no corpo? Tá esquentadinha aí? Tranquilo, né? Vamos começar lá pra nós. Com as nossas ativações e exercícios de mobilidade específicos pro que a gente vai trabalhar. Começar com o quadril pedal. As mãos ficam paradas na distância dos ombros, na distância dos ombros de vocês, indicadores paralelos. Vou dar um passo pra frente com a perna direita, esquerda e volta direita, esquerda. Aí eu alterno, começo com a esquerda, direita, esquerda. Você sempre alterna quando chegar lá atrás. São 5 vezes cada perna. Prepara. 5. 4. 3. Cotovelos estendidos. 2. 1. E bora. 1. Vem Bruna. Vamos? Se junta a gente. Acabamos de começar. 2. E bom. 3. Tenta pisar com o calcanhar. 4. Pisa com o calcanhar e termina o passo com o restante dos dedos lá na frente. 7. Joelhos estendidos na medida do possível. Bora. 6. É isso? Isso, né? Bora. 7. Respirando, né, gente? Tô vendo que já tem gente em apneia aí. 8. Bora. 9. 10. Fica lá na frente. Fica lá na frente. Apoia. Tira os dedos do chão. Apoia só nos calcanhares. Fica 10. Joelho esticado. 9. 8. Flat back. 7. 6. Mão. Continua no chão. 5. 4. 3. 2. 1. Voltou. Respira. Segundo exercício, a base do exercício é isso que a gente acabou de fazer. É a ida para o quadrupedal. Só que eu vou adicionar uma rotação externa quando o meu pé estiver lá na frente. Então, eu dou o passo. Calcanhar apoia, dedos fora do chão, rotação externa, rotação interna e volto o pé lá atrás. Vou mostrar de frente para vocês. Mãos na abertura dos ombros. Vou pisar a direita, roda, volta, lá atrás. Esquerda, roda, volta, lá atrás. Sente que essa rotação não é só o tornozelo que roda. Eu rodo lá na cabeça do fêmur, lá dentro do meu quadril, com o joelho mais estendido possível. São 5 vezes cada perna. Prepara. 5. 4. 3. 2. 1. E veio. 1. Roda. Fecha. Traz. 1. Roda. Fecha. Traz. Bora. 2. Roda. Fecha. Traz. 2. Roda. Fecha. Traz. Três. Bora. Então, 5. Três. Quatro. Quatro. A última com cada. 5. Roda lá. 5. Voltou. Subiu. Vira. Bora lá. Terceiro exercício de ativação. Eu vou afastar as minhas pernas. Os meus pés vão ficar na direção mais ou menos de onde as minhas mãos estão na envergadura. É isso aqui, né? Vou virar os pés, os calcanhares pra dentro e vou ficar nessa posição com os joelhos estendidos, tá? O teu pé mais ou menos embaixo de onde tá a sua mão na abertura da envergadura. Vou posicionar os braços lá na frente. Flex no pé que eu libero. E vou descer o quadril mais pertinho do calcanhar que eu consegui. Volta lá pro meio. Transfere pro outro lado. É importante que vocês façam um flex aqui e os dedos fiquem apontando pra cima. E a segunda correção super importante, eu vou fazer de lado pra vocês poderem ver. Essa perna na qual eu levo o meu peso, eu não posso deixar o joelho cair lá pro dedão. Eu preciso manter essa pressão pra trás enquanto eu executo essa descida. É como se tivesse uma mão aqui e eu quisesse encostar a coxa, a parte de fora da minha coxa lá na minha mão e desce. Quem conseguir, chega o bumbum bem pertinho do chão, mas desce até o ponto que você saiba que consiga voltar lá pra cima com a força da perna. Prepara. Bora lá. Pra quem não tem muito alongamento, vale ficar com as pontas do dedo da mão no chão ou flexendo os joelhos? Mas tem que ser do anterior, talvez. Vale ficar com a ponta do dedo da mão? Não, a ideia é que a gente trabalhe essa sustentação. Desce menos, desce menos e trabalhe essa abertura das duas pernas. Do pé que tá saindo lá, dedos apurrando pro chão, da perna que tá em cima, ativa lá pra trás. Era no exercício anterior. Era no exercício anterior. Não tem problema. A gente vai seguir. Prepara. Cinco. Afasta pernas na abertura da sua envergadura. Pode abrir que a sua envergadura é grande. Aê. Aê. Pés virados pra fora, campanhares pra dentro. Fecha mãos lá na frente do corpo. E vamos seguir lá pra perna direita. Flex e desce. Um. Dois e sobe. Três. Quatro. Outro lado. Um. Dois e sobe. Três. São cinco vezes cada pé. E bora. Dois. E sobe. Três. Quatro. Manda a coxa lá pra trás. E volta. Três. Quatro. Pés apontam pro teto. Coxa abre. E volta. Três. Quatro. Bora. Três. Abre e coxa. Volta. Três. Quatro. Quatro. E volta. Três. Quatro. Quatro. Estica o joelho. E volta. Três. A última. Cinco. Fica lá. Dez. Fica. Nove. Fica. Oito. Ativa a coxa pra trás. Sete. Seis. Tônus da perna esticada. Cinco. Abre peito. Quatro. Três. Tônus. Dois. Um. Volta o outro lado. E fica. Dez. Nove. Empurra essa coxa pra trás. Oito. Tônus nessa perna. Sete. Bora. Seis. Abre peito. Cinco. Um. Quatro. Três. Dois. Um. Voltou pro meio. Descansou. Pra quem fez a aula de ontem, gente, deve ter dado uma moidinha bacana aí. Bora pro próximo. Vou começar na rampa. As minhas mãos apoiam mais ou menos a um metro de distância. Não sabe o que é um metro? Dá um passo grande. É mais ou menos essa distância que você vai ficar das mãos e dos seus pés. Mãos na abertura dos ombros. Eu começo na rampa. O que é rampa? Eu vou mandar o peito lá pra baixo, esticando o joelho, empinando o bumbum. Daqui na rampa eu vou pra segunda posição no grand bier. Vou trazer calcanhares pra dentro. Dedos pra fora. Joelhos flexionados. Vou subir braço. Aquela mesma ideia de mandar roxa pra trás. Sobe braço. Cruza. E volta pra rampa. De novo. Segunda posição. Calcanhares. Abre braço. Cruza. E empurra. E volta lá pra rampa. Qual a distância desses pés? As minhas mãos estão na direção dos ombros. O meu calcanhar tá mais ou menos um palmo de distância das minhas mãos pro lado de fora. Quando eu flexionar o joelho, o meu joelho tem que ficar exatamente em cima do meu calcanhar. Vou abrir. Cruzar com as costas bem ativas. Põe o mão no chão e volto pra rampa de novo. Prepara lá. Prepara lá. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. E foi. Segunda. Abriu. Abre braço. Roda lá pra cima. Cruza. Apoia a mão no chão. E volta pra rampa. Esse é um. São cinco. E bora. Dois. Apoia. Abre o braço e não empurra o cotovelo. O braço já vai lá pra cima. Cruza. Apoia. E volta. Bora. Três. Abre. Volta. Cruza mesmo o braço na sua frente. Bora. Quatro. Abre. Cruza. Manda a coxa lá pra trás. Apoia a mão. E volta. A última. Abre. Abre braço. Cruza. Apoia o cotovelos. Empurra o joelho pra fora. E fica. Um. Olha lá pra frente. Dois. Três. Relaxa. Quadril. Quatro. Sustenta. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Mantenha o cotovelo. Eleve o quadril. Flat back. Tem que ser uma mesa. Uma mesa. E fica dez. Nove. Oito. Alinha a cabeça. Sete. Tenta deixar o mais na horizontal possível. Seis. E abre. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Voltou. 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 Fechou. Aí, galera. Respira. Quer falar ali quando tá... Retroqueta um hotspot novo aí pro YouTube. Parece que o YouTube deu uma travadinha. Olha lá, galera. Tenta arrumar rapidinho aqui. A gente tá fazendo aqui uma gambiarra, gente. O meu hotspot está ligado. Enquanto isso, eu vou passando o próximo exercício. Bem facinho o próximo, mas super importante, tá? Na flexibilidade da segunda posição, eu vou precisar bastante alongamento dessa região. Essa região interna da perna. E a gente precisa trabalhar pra estabilizar essa flexibilidade. Fortalecimento de toda a região fora da minha coxa. Da região externa, abdutora. Tá? Vou começar na posição de quatro apoios. Mãos embaixo dos ombros. Quadril em cima do joelho. Joelho embaixo do quadril. Com o joelho flexionado mesmo, eu vou abrir o joelho e volto lá com o joelho pro chão e o pé. Eu não mudo essa postura. Eu não mudo. Eu mantenho esse ângulo de 90 graus. Subo. E volto. Você tem que sentir o glúteo bem contraído. A gente vai fazer cinco vezes cada perna, sustentando dez segundos do final com ela flexionada. Depois a gente vai fazer exercício bem parecido, só que ao invés de eu começar com a perna flexionada, eu começo com ela bem ao lado do meu quadril, elevando e descendo. São cinco, sustentando dez. Prepara lá. Cinco. Pode fazer de frente lá pra... É isso, de lá. Quatro. Três. Começa flexionada. Dois. Um. Elevou. Um. E volta. E eleva. Dois. E volta. Sente o glúteo bem ativo. Três. E volta. Sem arcar a coluna. Fecha a costela. Quatro. Volta. A última. Fica dez segundos. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Alinha. Braço. Cinco. Quatro. Sobe o joelho. Três. Sobe. Dois. Um. O outro lado. Prepara. Três. Dois. Um. E eleva. Um. E volta. E eleva. Dois. Joelho bem na linha do quadril. Volta. Eleva. Três. Eleva. Quatro. Eleva. Cinco. E fica dez segundos. Dez. Nove. Oito. Apoio das mãos no chão. Das mãos no chão. Sete. Seis. Bora. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Volta. Troca o lado de novo. Perna estendida. Prepara. Nossa, você vai estendida. Só a que eu vou trabalhar a elevação vai começar a estendida lá na minha lateral. A ideia é que o meu pé atinja a altura do meu quadril nessa elevação. Eleva e volta. Não é um chute. É uma elevação bem devagarzinha. E veio. Um. E volta. E bora. Dois. Mantenha os cotovelos estendidos. Três. Sem tirar a pressão do braço. Quatro. Ombro alinhado e fica. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Sobe o tanto que dá. Sem. Pode ficar a postura do tronco. Quatro. Três. Dois. Um. Trocou o lado. Eu comi, né? Eu comi. Troca a postura. Não esquece de deixar o peito arredondado com o braço estendido. Quatro. Ai, gente. Eu vou que fortalece mais. Prepara o esticado do outro lado. Prepara. Três. Dois. Um. E eleva. Um. Bem do lado. E volta. Volta. Dois. Três. Braço esticado. Quatro. Dois estendidos. Vamos. Cinco. Fica. Dez. Nove. Respira. Oito. Sete. Lá pra cima. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Relaxou. Ativou, né? É pra estar queimando aí o lute. Ativou um pouquinho? Quatro. Três e meio. Gente, aqui a contagem é diferenciada. Bora lá. Bora pro próximo. Próximo exercício de ativação. Eu vou fazer de costas pra vocês. De costas pra vocês. Vou começar. Meus braços ficam na lateral do corpo. Pernas a noventa graus apontando lá pra cima, lá pro teto, pro céu, se você tá do lado de fora. Eu vou abrir essa perna lá no lado, bem do lado do meu quadril, sem mandar ela pra baixo ou sem mandar ela pra cima. Ela desce noventa graus lá pra baixo. E volta. São cinco vezes com a direita. Cinco vezes com a esquerda. Depois, cinco vezes descendo lento. Essa descida vai ser em dois tempos. Um, dois, fecha. Três, quatro, cinco vezes. Depois dessas cinco vezes, eu vou apoiar a mão na panturrilha. Dez segundos fazendo balancinho. Esse balancinho vai estar junto com a minha ativação da região de fora da perna. Região abdutora. O glúteo ativado. Dez segundos balancinho. Depois cruza o braço atrás da cabeça. E sustenta. De novo, ativando toda a região abdutora. Sustenta dez segundos. E daqui a gente não desmancha. Fecha. E relaxa. Bora lá? Prepara. Cinco, cinco. Vai. As duas pernas começam lá em cima. Cinco, cinco. Depois com as duas, cinco. Só que descendo e abrindo e fechando em dois tempos. Joelhos bem esticados. Mãos do lado do corpo. Respirando. Mantém os dois joelhos estendidos. Bora. Desceu a perna direita. Um. E junta lá em cima. A mesma. Dois. Junta lá em cima. Bora. Três. Junta. Bora. Quatro. Joelhos esticados. Junta. Bora. Cinco. E troca o lado. Vem. Um. Fecha. Joelho esticado. Dois. Fecha. Três. Bem do lado do corpo. Quatro. Mantém o outro pé apontando para cima. Cinco. As duas descendo em dois tempos. Abre. Um. Dois. Fecha. Três. Quatro. E abre. Um. De forma contínua. Dois. E fecha. Três. Ativa o glúteo. Quando abrir. Três. Abre. Fecha. Fecha. Bora. Quatro. Abre. Fecha. Fecha. Na última, fica. Mãos na panturrilha. Balancinho. Dez segundos. Vamos. Dez. Nove. Oito. Sete. Joelho esticado. Seis. Ponta de pé. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Entrelaça braços atrás da cabeça e fica dez segundos. Dez. Esticado lá atrás da cabeça. Nove. Oito. Estica o joelho. Sete. Seis. Sustenta. Cinco. Quatro. Três. Dois. Não desmanche. Fecha até juntar os pés lá em cima. Lá em cima. Noventa graus. E relaxa. Respira. Vou dar quinze segundos pra vocês respirarem. E repetimos toda essa sequência com um pouquinho mais de velocidade mais dinâmica. Prepara. Cinco. Tá morrendo? Eita, nós. Quatro. Bora. Três. Dois. Um. Abre a direita. Um. E fecha. Dois. Fecha. Bora. Três. Joelhos esticados. Fecha. Quatro. Braços na lateral do corpo. Cinco. E troca a perna. Vamos. Um. Fecha. Bem na lateral. Dois. Fecha. Vamos. Três. Fecha. Bora. Quatro. A última vai estar cinco. As duas ao mesmo tempo. E abre. Um. Dois. Fecha. Três. Quatro. São cinco. Dois. Fecha. Três. Fecha. Quatro. Fecha. Botou a mão na panturrilha. Balancinho. Bora. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Estica o joelho. Dois. Braços entrelaçados atrás da cabeça. Ativa. Fica. Dez. Nove. Tenta abrir a perna. Oito. Com toda a força da região abdutora. Cinco. Quatro. Três. Alinha pés com o quadril. Dois. Um. Fecha. Tem que encostar um calcanhar no outro. Relaxa. E toma uma aguinha. Toma uma aguinha. Pequenininha. Voltaremos com a próxima parte já com a sua âncora. O seu objeto pesado aí. Mochila. Caixa. Livro. Sacodinho. Farinha. O que vocês acharam aí. Na casa de vocês. Tá reiniciado tudo lá. Galera. Tá reiniciado o YouTube. Vamos ver se funciona. O que realmente deu um bug geral. Tá muito fácil. O Pedro ainda nem tá suado. Tá fácil, né, Dani? Também tô achando. Tá muito fácil. Sentiram ativar esse exercício, gente? Alguma dúvida? Alguma dificuldade em fazer? Provavelmente quem não tem muita abertura, não tem muita flexibilidade, mobilidade nessa abertura, é difícil manter os pés na linha do quadril. E aí acaba sobrecarregando bastante a região abdominal por querer sustentar essa perna e ela não ter força, não ter como ativamente trazer ela pra cá. Mas tá tudo certo. Se precisar, pode apoiar a mão ali antes da hora. Com toda a força da região do monitor, igual a um segundo. Fala pra galera que votou o YouTube lá, tá como parte 2. Flex online parte 2. Como vocês puderam ouvir. YouTube parte 2. Tá online lá. Tremendo. Olha só. O Felipe tá suado. Se o Fê tá suando é porque realmente tá funcionando. Bora seguir? Tremendo muito, Bi. Esse treme. Esse exercício é excelente, gente. Eu uso ele muito em aquecimento. Além de trabalhar lateral, eu trabalho ele de forma frontal, desce calcanhar, traz perna pra cima. É um chuchu. Nas próximas aulas vocês vão rever eles, esse exercício, com foco em outras finalidades. Vamos seguir? Pode ir lá, Dica. Sua vez lá, cara. Substituição. Vamos alongar, gente? Alongar já com ativação além de só ficar. Tá? A gente vai trabalhar fechamento. A sua âncora vai ficar na frente do corpo de vocês. Pra quem não tem muita flexibilidade, talvez vocês precisem até deixar em cima da perna. Pra quem tem flexibilidade, vai segurar lá na frente de vocês. A ideia é que essa âncora não saia do chão, mas vocês usem ela como um apoio pra poder trazer o tronco mais pra frente. Presta atenção no que eu vou falar agora. O flatback, né? Que eu tenho certeza que todo mundo que já tá mais habituado com esse termo, ele vai ser requisitado em um momento. Então, eu vou tá segurando a minha âncora, eu vou pensar em fazer flatback e projetar o meu tronco lá pra frente. Mas, gente, não começa aqui. Começa com 30 segundos, segurando a âncora e respirando. Deixando o tronco descer. Deixando o tronco ser projetado lá pra frente. São 30 segundos de descanso. Depois eu vou pedir por três vezes que vocês ativem essa âncora lá pra cima e pra frente. Quando eles passaram os 30 segundos, vou pedir. Ativou. Vai olhar pra frente e tentar tirar a âncora do chão. Ativando o quadríceps. Dois, três, quatro, cinco. Relaxa e desce. De novo. Um, dois, três, quatro, cinco. Relaxa e desce. E na terceira, cinco e desce. Beleza? A ideia é tirar a âncora do chão, levando a postura do flatback o mais fechadinho possível. Empinando o bumbum e esticando o joelho. Pra quem não tem tanta flexibilidade, essa âncora vai trabalhar aqui em cima da perna. Vocês vão tentar tirar a âncora do chão, levando o tronco lá pra frente. Bora lá? Prepara. Pra quem não consegue fazer com a perna fechada, pode abrir a perna um pouco? Pode sim, Manu. Pode afastar um pouquinho. Não mais do que a distância dos seus ombros. Tá? Tentando fazer junto com a respiração, com os joelhos mais estendidos possível. Tá bom? Bora lá? Prepara. Cinco, quatro. Já deixa as mãos lá na âncora. Três, pés fechados. Quem conseguir. Três, dois, um. E bora. Trinta segundos. Suga disso. Suga já morreu. Bora, Suga. Trinta segundos. Ponta de pé que consegui. Se não, deixando flex que alonga mais ainda. Bora. Alonga lá na frente. Alonga lá na frente. Puxa o ar pelo nariz, gente. Solta o ar pela boca quando eu pedir pra vocês relaxarem. Puxa o ar pelo nariz. Solta o ar pela boca. Leva o tronco lá na frente. Prepara pra elevar a âncora de vocês em três, dois, um. Elevou e projetou. Um, olha aqui pra frente. Dois, três, quatro, cinco. Relaxa soltando o ar. Quatro, três, dois, um. Segunda vez. Um, olha lá pra frente. Dois, empina bumbum. Três, quatro. Acrestica o joelho. Cinco, relaxa. Cinco, quatro, três, dois, um. Terceira e última vez. Um lá na frente. Dois, três, quatro, cinco. Relaxa. Dez, nove. Relaxa. Oito. Pode segurar no pé e se puxar lá pra frente. Seis. Puxa. Cinco, quatro. Solta o ar. Três, dois, um. Voltou devagar. Voltou devagar. Voltou devagar. Vamos agora pro próximo. Pode fazer de frente pra eles ter. Pernas afastadas em segunda posição. Não precisa ir no 100% do seu limite. Vamos trabalhar 85%. Se é que você sabe qual que é esse limite. A âncora vai estar posicionada lá na frente de vocês. O exercício é bem parecido como a gente fez agora. Essa projeção do tronco. Essa intenção de levar pro flat back. Só que agora eu vou adicionar uma coisa. Lembra que em alguns exercícios a gente trabalhou com essa ideia de empurrar a coxa pra trás? Sentados dessa forma, eu gostaria que vocês tentassem fazer cinco vezes. O pé vai cair em flex. E vocês vão pensar em levar a perna dois centímetros pra trás. Só dando essa intenção mesmo de ativar a parte de fora junto com o glúteo. Faz aí. Pulsa cinco vezes. Vê se o glúteo contrai. Vê se a região de fora da perna contrai. Conseguiram? Entenderam? Então, quando eu pedi nos cinco segundos pra vocês projetarem o tronco em flat back, ao mesmo tempo que isso tá acontecendo, a perna tá puxando lá pra trás. São duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tronco levando a âncora lá pra frente e perna sendo ativada por toda a região externa lá pro fundo. Prepara. Primeiro a gente fica 30 segundos respirando. Toda vez que soltar o ar pela boca, empurra a âncora um pouquinho mais pra frente. Te prepara. Cinco, quatro, três, dois, um e foi. Gente, meus cachorros tão se passando. Bora. Bora. São 30 segundos lá. Eu quero ver vocês puxando o ar pelo nariz, soltando o ar pela boca. Vamos. Bora. Mais dez. Nove. Oito. Sete. Fica lá. Seis sem fazer nada ainda. Cinco. Quatro. Três. Prepara pra projetar. Dois. Já flex nos pés e abre perna e empurra. Um, tenta tirar a corda do chão. Dois, sem tirar muito. Três, é projetando mais pra frente. Quatro. Cinco. Relaxa, soltando o ar e empurrando a âncora pra frente. Três. Dois. Um. Segunda vez. Um. Empurra. Dois. Ativa lá. Três. Quatro. Cinco. Relaxa. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. A última. Um. Bora. Dois. Três. Quatro. Cinco. Relaxa, soltando o ar pela boca, puxando o ar pelo nariz, empurra a âncora e fica mais cinco. Peito no chão. Quatro. Três. Dois. Um. Volta devagar. Boa, galera. Eu esqueci de falar uma coisa muito séria. Pra quem já tem essa flexibilidade super boa, tranquila, qual que é a ideia? É que vocês trabalhem já com uma elevação embaixo dos calcanhares. Eu esqueci de falar, né? Será que a gente vai fazer? A gente vai repetir. E aí, se você... Eu já sei que a Manu tá encostando. Quem mais tá aqui que eu já sei? Bianca. O Suga é boa dessa flexibilidade. A Raíssa. A Vicky. Galera, põe uma elevação embaixo dos calcanhares. O que vocês tiverem. Tem uma almofada. Não, pode usar a mochila mesmo. Você vai usar o galão pra levantar? Aham. Então pode usar o pé. Pode fazer aí no chão mesmo. Pra galera que precisa da elevação, que já tá com a barriga encostando no chão, bora pra elevação. Vocês perceberam que ela acabou de dizer que eu não encosto, né? E que eu não preciso da elevação. Tudo bem. Quem já untou, tá arrasando. Gi, pode colocar. O bumbum não sai do chão. O bumbum não, não sai do chão. Essa ideia de empinar é pra trabalhar bastante essa ativação da região mombar aqui. E projetar esse fechamento. A gente chega mais perto desse fechamento, que é o abdômen pertinho da coxa. Mas os isquios não saem do chão. Prepara lá. Mesma coisa? Eu não consigo saber quem de vocês precisa. A ideia é que, se nesse exercício você já encostou o abdômen no chão ou tá muito perto, a gente vai refazer e vocês vão trabalhar com uma elevação. Coloca aí uns livros empilhados, duas almofadas em cada calcanhar, desde que tenha elevação nos dois calcanhares na mesma abertura. Prepara lá cinco, quatro, três. É normal encostar a barriga e ter dificuldade pra tirar, pra elevar a âncora. A ideia é não levantar a âncora. A ideia é que a âncora realmente seja uma âncora, que impulsione vocês a levar o tronco mais pra frente. O pedro é forte, mas pra quem tá trabalhando a segunda posição bem abertinha, dificilmente vai conseguir elevar. Pode até fechar um pouquinho mais do que 180. Prepara. Três, dois, um. Bora. Se o Rafa precisa, Rafa, já manda lá. Começamos com 30 segundos. Puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca, empurrando a âncora lá pra frente. Bora. Alexa, play. Morreu? Alexa? Alexa morreu, faleceu. Bora. Bora. Mala, Laurentine, tá na aula desde o começo. Bora. Prepara lá pra elevar, ou pra tentar elevar com essa ativação externa da perna em dois. Um. Olha pra frente e bora. Um. Empina bumbum. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Relaxa. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. E bora. Um. Cinco segundos. Constante. Dois. Três. Ativa fora. Quatro. Cinco. Relaxa. Cinco. Quatro. Três. Solta o ar. Dois. Um. A última. Um. Eleva. Dois. Bora. Três. Quatro. Cinco. E relaxa. Dez segundos. Puxando o ar pelo nariz, soltando o ar pela boca. Oito. Sete. Se eu tivesse aí, ó, o que eu ia estar fazendo com vocês? Sete. Seis. Cinco. Quatro. Solta o ar. Três. Dois. Um. Voltou. Voltou. Coloca a sua meinha lá. Coloca a sua meinha. Dá um golinho de água lá, porque a sua garrafinha deve estar aí do lado. Não precisa ir no bebedouro. Dá um golinho na sua água. Coloca a meia. Ele nem vai fechar mais. Coloca a meia. Fechar, gente, às vezes é mais difícil que abrir. Mas tá tudo certo. Vixe a meinha lá. Por que você tá se mordendo aqui, o quê? Não, 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 não. Você vai explicar o que eu pego com a meia, né? Ah, tem gente que tá querendo que eu empurre. Gente, depois que passar tudo isso, a gente vai se encontrar. Em algum lugar, mas a gente vai se encontrar. Vou passar o... Difícil respirar quando levanta o peso. É difícil mesmo. Mas aí, o que precisa fazer quando relaxar? Respira no dobro. O importante é no relaxamento vocês conseguirem soltar o ar pra oxigenar bastante essa musculatura que tá sendo envolvida no exercício. Tá? Calma, eu preciso conseguir caminhar pra pegar água. Vamos lá. O próximo exercício já é uma progressão pra ir pra abertura de segunda posição. O middle splits, ou abertura mesmo de segunda posição com outro encaixe, sem ser com o bumbum no chão. Tá? Primeiro eu vou mostrar de frente e depois eu vou mostrar de lado. Um joelho vai estar apoiado no chão. Quem tá fazendo azulejo, já coloca aí alguma almofadinha embaixo do joelho pra não machucar, tá? Essa parte interna do joelho não é a patela. A parte interna do joelho vai estar apoiada no chão. Vou fazer aqui mais um cantinho. Tô no frame, né? E a outra perna eu vou estender lá do meu lado. Tem que ver mesmo se o pé tá bem do lado do quadril e não lá pra trás. Eu vou fazer de lado e vocês vão ver, tá? O pé da perna flexionada, ele pode estar apontando pro fundo ou ele pode estar um pouquinho mais flexionado. A ideia é que ele fique mesmo a 90 graus, apontando lá pro fundo. Quem não conseguir botar cotovelo vai ficar com apoio da mão, mas eu gostaria que vocês apoiassem o tovelo no chão. A gente só vai ficar 45 segundos cada pé. O ideal, o ideal, é como eu trabalho, né? O ideal é que o peito do pé de vocês fiquem apontando pra frente da perna estendida. Se não conseguir, se o pé tiver que ficar um pouquinho mais rotacionado pra cima, não tem problema. Cada corpo tem uma estrutura diferente e a gente vai respeitar essa estrutura. A ideia é que o meu bumbum esteja fora do chão, joelho apoiado na região interna, pé do joelho flexionado apontando pro fundo, joelho estendido da minha perna direita, ponta de pé com o peito do pé apoiando pra frente. O dedão tá encostando no chão. Beleza? Eu já fiquei os meus 45 segundos. Só vou mostrar de lado aqui pra vocês. Quando eu estender, quando eu estendi, estender essa perna lá na minha lateral, cuidado pra isso aqui não acontecer. A ideia não é fazer isso. A ideia é que o meu quadril esteja na mesma linha do pé e do joelho flexionado. Tá certo? O pessoal tá perguntando aqui, e quem já encosta? E quem já encosta vai trabalhar com uma elevação. Uma elevação no pé ou no joelho, ou no pé e no joelho, tá? Eu gosto de trabalhar mais com a elevação no pé, senão esse joelho que tá apoiado, o pé vai ficar pendurado. A não ser que vocês consigam uma elevação total. Mas coloca só no pé, tá? E deixa lá apoiadinho os cotovelos. Prepara. De frente ou de lado, gente? Pode fazer de frente pra eles. Prepara cinco, quatro, são quarenta e cinco segundos, pouquinho, né, Júlia? Coisa boba, passa rápido, a gente fica conversando aqui. Três, dois, um, bora, quarenta e cinco segundos. O rejunte do piso já é guia, exatamente, olha só. Ponta de pé no pé que tá lá na lateral, peito do pé apontando lá pra frente, dedão encostando no chão. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca. Bora. Estende o joelho, estende o joelho, ativando lá o quadríceps. Empurra, vamos escorregando. É por isso que eu botei, que a gente colocou meia, pra essa perna poder escorregar lá pra lateral. Temos mais dez segundos. Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Volta devagar, volta lá. Deixa eu ver aqui quanto tempo ainda temos no Instagram. Deve ter mais uns três minutos. Onde que vê? Não vê, tem que saber. Então tá, prepara lá o outro lado. Vamos seguir o outro lado e depois a gente faz a nossa renovação aqui. Prepara. Cinco, quatro, três, dois, um. Simbora. Cotavelos no chão, se possível. Cotavelos no chão, joelho flexionado e o pé alinhados com o seu quadril. Vamos, vamos, vamos. São 45 segundos. Ativa glúteo, ativa quadríceps, dedão apontando, dedão da perna esticada encostando no chão, peito do pé virado lá pra frente. A minha perna aqui fica dobrada, tem que ficar alinhada com o joelho, tem que ficar alinhada com o joelho da outra perna. Mais três, fica. Dois, um. Volta devagar, devagarzinho, devagarzinho. Agora a gente vai pro que interessa. Ô, Thaliz, eu não sei se eu entendi essa pergunta. A minha perna que fica dobrada tem que ficar alinhada com o joelho. O joelho vai ficar na mesma linha que o quadril, que fica na mesma linha do pé. E aí que, consequentemente, se o seu joelho estiver esticado, vai ficar na mesma linha do joelho. Veja se é isso que você perguntou. Renovar a live. Ah, vamos renovar a live? Enquanto vocês se preparam aí pra próxima, que vai ser bem bacana, a gente vai renovar. Rapidinho, galera, a gente vai desligar e ligar a live. Bora pro segundo. Então pergunta se você tá suando. Não, hoje tá tranquilo. Hoje tá tranquilo. YouTube, parece que temos algumas pessoas aqui. Voltou, voltou bem, voltou mal. Não dá pra saber. Pronto, já estamos na live. Já estamos. Alexa? Já chega. Ela morreu. Ah, tá playando. This is eating off. Ah, the canvas hurt. Com música é melhor, gente. Alexa, flexi. Flexi sem música não dá. Vem chegando, gente. Deixa a galera chegar aqui pra eu explicar o próximo. Estamos já na reta final. Estamos já na reta final. Agora o negócio, a coisa começa a apertar, tá? A coisa começa a apertar, literalmente. Os joelhos são pra fora. Pé torto. Isso dificulta pra alongar. Prado, depois você me manda, você manda pra gente lá no direct, pra eu saber direitinho como que funciona, como que é o teu caso. E pra eu ver mesmo de que forma eu posso ajudar a solucionar aí na realização desse exercício ou em qualquer outro que a gente passar aqui. Beleza? Normal não sentir mais as pernas, professora. Estamos todo mundo aqui. Estamos batendo aqui o número que estávamos antes de visualizações. Tá subindo. Vou esperar chegar aqui até 100. Chegou. Nossa. Subiu. Vamos lá? Vamos pro próximo? Gente, não tem muito mistério. Agora, ao invés de eu trabalhar com a perna flexionada, eu vou trabalhar com os dois joelhos despendidos. Pra quem estava tendo dificuldade de fazer o exercício anterior com uma perna flexionada, vai seguir com o mesmo exercício que a gente fez antes. Pra quem não estava com dificuldade, estava tudo tranquilo, vai passar pra esse próximo exercício. Quem já encosta a abertura no chão, já pode preparar a elevação pros dois pés. De que tamanho? Mais ou menos um palmo em cada pé. Pra quem já encosta e já sabe, já faz esse tipo de exercício, acha uma elevação adequada que você já está acostumado, porque a gente vai trabalhar os dois pés na mesma direção e a ideia é que os dois trabalhem na elevação. Vamos lá? Vou mostrar aqui. Um pé apoiado, o outro também apoiado. Agora, gente, é morte. A ideia é que os cotovelos estejam apoiados no chão, se conseguir. Patela virada pra frente, peito do pé virado pra frente. E a gente vai ficar lá, tá? Ativando o glúteo, ativando a região externa da perna e só respirando. Quando terminar, pode se empurrar pra trás ou pode fechar as pernas atrás de vocês. Gente, a notícia boa é que é um minuto. Essa é a notícia boa. E a ruim é que é um minuto. E a notícia ruim é que a aula tá acabando. E vocês, né, prepara lá. Vamos lá. Prepara. Quem não encosta, pode fazer com a perna estendida. Só quem fez o exercício anterior, Cassio, com esse flexionado e teve bastante dificuldade. Se tentar e ficar muito difícil com a perna estendida, não sai de uma vez. Passa pra uma perna flexionada. Pra algumas pessoas, um minuto pode ser bastante tempo, tá? Uma dica, gente. Pra bastante responsabilidade aí na hora de fazer. Na hora que for sair do exercício, saiam lentamente. Respeitando essa abertura que tá acontecendo, sem virar o quadril de um lado pro outro. Ou projeta o tronco lá pra frente, ou projeta o tronco pra trás. Não sai de uma vez. Não sai de maneira brusca. Durante o exercício, foca na respiração. Puxa o ar pelo nariz. Solta o ar pela boca. Toda vez que eu solto o ar pela boca, eu tô mandando uma mensagem pra minha musculatura. Relaxar. E essa é a ideia. Enquanto a gente relaxa essa região interna, eu gostaria que vocês ativassem, é, interna, né? Toda a região externa da perna. Região abdutora, os glúteos, durante todo o exercício. Bora lá? Prepara. Cinco. Quatro. Três. Já estamos. Dois. Cotovelos no chão. Um. E bora? Segue o rejunte aí, Cássia. O quadril tá na mesma linha dos pés. Ponta de pé dos dois lados. Peito do pé virado pra frente. E simbora que são um... Que temos um minuto. Vou colocar... Alexa, volume 10. Nossa, dura. Olha só. A Bela pediu uma música. Alexa, next. Vai, respira lá. Respira. Puxa o ar pelo nariz. Solta o ar pela boca. Puxa o ar pelo nariz. Solta o ar pela boca. Deixa eu ver se vocês estão ativando a região de fora da perna. Bora. Temos mais 10 segundos. Nove. Oito. Correga a pé pra fora. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. E voltou. Devagar. 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 Boa, Pedro. Boa, galera. Muito bom. Socorro. Fecha. Fecha. Ele adora ficar nessa posição que é a posição daquele gif que tem lá. Que ele fala que ele vai acabar a aula assim. Vamos seguir pro próximo, gente. Vamos, né? Bora seguir pro próximo. Temos mais dois exercícios aí pela frente. Temos mais dois exercícios. Vamos seguir lá pra parede que vocês prepararam. Bora seguir pra parede. Deixa eu virar um pouquinho mais aqui o YouTube. Veja lá se o YouTube ficou mais encaixadinho. Aproveita enquanto eu arrumo aqui pra vocês poderem respirar. Quem perdeu o ar é porque desobedeceu a prof. Era pra estar respirando. Vem, Dona Bela. Agora é porque é fácil não sair de casa. Eu não consigo sair do chão. Bora todo mundo trabalhar. Esplacate na segunda. Gente, o próximo é muito tranquilo. Pra quem já tem a abertura completa e os pés encostarem no chão, vocês vão precisar fazer uma elevação. Que elevação, gente? Eu não sei. Eu não sei. Arruma aí. Quem tem espacate é você. Você tem que saber. Um banco. Quem tem um banco em casa? Gente, tem um banco em casa. Eles não dariam brincadeira. Mas de forma que os seus pés fiquem pendentes. Eu tenho certeza que esse caso é um ou outro. Pode empilhar vários travesseiros. Uma das tuas? Empilha vários travesseiros. Olha só. Maravilha. A gente vai trabalhando aqui a criatividade. Vê. Deita lá de barriga pra cima. Encosta bumbum. Deixa eu só dar uma dica aqui. Pra entrar. Porque às vezes a gente fica andando assim e aí fica meio nada a ver. Senta de lado pra parede. Senta de lado. Vai deitar e o bumbum já vai estar bem pertinho. Faz um L com o corpo de vocês e daqui a gente já vai afastar as pernas na segunda posição. O bumbum tem que estar encostado na parede. E a gente vai realmente focar na respiração. São três minutos. Que é três minutos? É, são três minutos. A cada quarenta e cinco segundos, eu vou dar um toque pra vocês que passaram os quarenta e cinco segundos. Eu vou ligar uma música aqui, viu, Bela? Vai dar tudo certo. A cada quarenta e cinco segundos, vocês vão fazer o seguinte. Vai descer um centímetro. É um centímetrozinho só. Cada calcanhar. E vai seguir e respirar. Passou mais quarenta e cinco. Desceu mais um centímetro. Ativando a região externa da perna. Glúteo, região abdutora. E respirando aqui. Mais quarenta e cinco segundos. Mais um centímetro lá pra baixo. E até a gente fechar os nossos três minutos. Vão ser três modificações. Presta atenção no que eu for falar aqui agora. Que eu vou falar, né? No caso. Terminando os três minutos, eu vou pedir dez segundos da sua atenção. A gente vai descolar o calcanhar do chão e ficar dez segundos lá. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. E aí eu vou dar um tempinho pra vocês fecharem que essa é a parte mais tenebrosa do exercício. Mais do que abrir, é fechar. Vamos lá? Mãe, muita coragem agora. Eu vou ligar uma música aqui e a gente vai ficar na beleza. Tem que abrir fácil, que nem a Niki. Perdi as duas ganhas que alguém for na minha vida. Socorro, só descobri essa forma de entrar na posição hoje. É, gente. Prepara lá. São três segundos que eu tenho que abrir. Não é só fechar lá. Abriu. Vamos lá que eu vou liberar o cronômetro em três. Tem que estar todo mundo lá. Dois. Um. Ponta de pé. Começa já. Eu sei que já tem gente começando roubando. Começa bem fechadinho pra quando eu pedir, né? Não tem que se esforçar muito. Começa na abertura completa de vocês. No máximo. A cada quarenta e cinco segundos, eu peço pra abrir. Alexa? Hard Place by H.E.R. Hard Place by H.E.R. Hard Place by H.E.R. Hard Place by H.E.R. Hard Place. Mãe Malczé. Um. uescicas. Hel statistically em uma pequena Olá. Um. 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 En tenantia Juliá os filhosノis, em uma bomba de T SER, uma criativa produtora. Um, um. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Todos vocês via Instagram Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto